Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para fazer a primeira análise que a gente já tem aqui do canal do Itaú, pela primeira vez a gente tem todos os quatro bancos de grande porte, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú, analisados no canal, então é um banco múltiplo de grande porte, como todo mundo conhece. Eu acho importante ressaltar, como sempre, mas dessa vez um pouco mais explicado, que eu não vejo sentido em avaliar ponto a ponto toda a perfumaria de NPS, de como é que a gente está lidando com o cliente, blá blá blá, não sei o quê. Eu acho que se gasta muito tempo com questões que têm efeito marginal, então pega um bolo de 350 mil questões que são 95% da análise e que vai refletir no resultado em 5%, 3%. Então eu acho que é completamente contraproducente, quando se está avaliando justamente o Great Scheme of Things, a floresta e não a árvore. Basicamente, quando é feito esse negócio de avaliar a perfumaria, se prende a atenção árvore a árvore, sem a percepção do efeito mínimo que cada uma delas tem versus a dinâmica estrutural, que é efetivamente o que interessa numa operação de grande porte de banco múltiplo, na minha opinião. Acho que foi a melhor explicação, inclusive, que eu já dei desse negócio aqui. Acho que ficou mais claro agora. A perfumaria, de qualquer forma, toda é disponível na apresentação de resultados da empresa, da operação do Banco Itaú no site de RI deles. Isso dito, a gente tem, como nos outros casos, uma questão de custo de oportunidade. Eu não vejo sentido de ter, na verdade, mais de um banco de grande porte no portfólio. Como é conhecido, como é de conhecimento de vocês, a minha escolha é o Banco do Brasil, isso comentado em trocentas análises. No caso do Itaú, o mesmo sempre tem consistência. É um banco que entrega resultado consistentemente muito positivo. Geralmente, o resultado é muito outstanding, é muito positivo mesmo, é sempre acima do esperado e por aí vai. O que geralmente está precificado no ativo, dado a capacidade consistente de entrega daquele resultado muito poderoso. Deixando espaço maior para ganho, nem ativos como o caso do Banco do Brasil. Especialmente pelo estigma que tem de banco estatal. A gente viu durante o período pós-eleitoral o bafafá que se deu de que vai ter risco político e blá blá blá, uma coisa que eu vejo como extremamente equivocada. Isso explicado inúmeras vezes em seleções, análises do Banco do Brasil e por aí vai. Mas que, mesmo assim, vem entregando resultados extremamente positivos. Então, não só ele tem aquele estigma de ser banco estatal, como o Banco do Brasil vem entregando resultados recorde atrás de recorde, como a gente tem visto. Foi o melhor resultado de banco de grande porte desse trimestre, por exemplo. Isso fica claro. Essa discrepância de desconto de preço fica clara. Quando a gente olha justamente a evolução do preço comparativo, como está aí na tela, onde desde as máximas pré-pandemia, eu dei um período maior para a gente poder justamente observar, a gente vê a consistência com a qual o Banco do Brasil é descontado versus a operação do Itaú. Colando o rendimento de tempo em tempo, o que quer dizer que ele abre um SPED maior e eventualmente casa no rendimento médio e longo prazo, que possibilita maior ganho dado justamente o maior SPED naqueles períodos de maior e baixa e, mesmo assim, conseguindo alcançar a mesma evolução com o passar do tempo. Então, não vejo sentido da alocação no Itaú tendo a opção do Banco do Brasil. Passando ao do diligence, a gente vê os destaques na tela. Então, esse resultado líquido aí com uma queda de 5,1%, não vejo como problemático. Dado o provisionamento de 100% americanos, o Banco do Brasil, a título de curiosidade, provisionou 50%, mas, assim, é algo que não tem como prever, é uma questão de fraude efetiva. Não acho que 100% será perdido, mas acho que entendo aqui o conservadorismo de provisionar 100% e não acho que é propriamente algo que mostra o banco menos interessante ou não, ou menos capaz de gerir. Eu acho que esse tipo de coisa acontece e não tem como prever, como comentado, inclusive, no BM do canal. Carteira de crédito com crescimento mais e mais contido, inclusive abaixo do guidance determinado. Essa parte eu acho um pouco incômoda, porque se você colocou um guidance, você deveria, pelo menos, tentar seguir. Operação mais conservadora com condições econômicas menos positivas, o que faz sentido, porém, entretanto, todavia, não tem porquê não estar impresso isso no guidance. Também parece um pouco ali a incapacidade de ter atingido a meta esperada. Então, na tela para o pause. Passando a inadimplência, inadimplência controlada, quando eu olho o over 90, com elevação para 2,9% total. Se você pega o Banco do Brasil em 2,51%, então temos ali um nível ainda melhor da inadimplência do Banco do Brasil. Não vejo como fator de preocupação aqui para o Itaú, mas apenas para levantar essa questão. A cobertura deles em 2,21%, nada problemático, dentro de um nível ali positivo. O Banco do Brasil, só para tirar tudo de curiosidade, 227% é um pouco acima disso. A despesa operacional um pouco apertada versus o guidance, como a gente vê ali na lateral direita superior. espaço para melhoria. Acho que tem aqui de onde espremer, dado que o guidance deles era consideravelmente mais positivo, tem aqui de onde espremer. Não conseguiram nesse período. E aí a gente fecha justamente com o guidance dado para o resultado do ano de 2023. Eu olho com um pouco de ceticismo para esse guidance, dado o descumprimento de alguns pontos no anterior, o crédito, por exemplo, o crescimento da carteira de crédito. Mas não acho que é problemático. A gente também olha com ceticismo o do Banco do Brasil ou qualquer outro guidance que venha na nossa direção e que o Banco do Brasil entregou consistentemente, muito agressivamente, o guidance do trimestre anterior. Finalizando, a operação aqui roda muito bem. Eu não teria qualquer problema em alocar meu capital aqui em um momento de desconto no preço, mas como colocado inicialmente, eu não vejo sentido em fazer isso em um mundo que eu tenha a opção do Banco do Brasil, que tem resultados questionavelmente melhores no momento, especialmente nesse trimestre foi consideravelmente melhor. Menores taxas de inadimplência, o que mostra uma qualidade melhor da operação, da avaliação do crédito. E uma precificação que, em geral, abre mais espaço para ganho, como mostrado pelo comparativo das máximas pré-pandemia até hoje, por um risco político percebido, que eu vejo como completamente descabido e equivocado, como explicado algumas vezes no canal. Dá dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a avessar o bolso, opera com um mero detalhe. E por hoje foi, a gente volta amanhã às análises. Valeu, galera! Beijão!